E o pré-estadual? O pré-estadual tá bem difícil também. Bem difícil. A gente tem, assim, ó, Paulo Cogos levando votos de jovens usando fundão lá. Usa o fundão, o libertário do fundão. Tem gente retardado. Vai ter algum imbecil que vai precisar. Eu gosto do Paulo Cogos, bigode de arma. O Paulo Cogos, gente, quem é Paulo Cogos? Conheço ele. Ele é um cara tão mesquinho que ele vinha quando a gente chamava ele pra umas lives e aí ele ia atrás da Jennifer, que trabalha aqui e ficava chavecando a Jennifer, mandando mensagem. Ah, é? É. Ele ficava lá chavecando a Jennifer, dando uma de riquinho pra cima dela. Ah, ele queria dar um vale pra clínica da mãe dele? É, é que é... Vou chegar já na mamãe dele. Ele é um cara que ia lá e ficava dando em cima dela. Meio que... Sabe quando o cara se acha? Porque o único recurso que ele tinha é meio que fingir que é ricão. Fingir não, porque ele é rico. E é isso, o Paulo Cogos. É um cara... É um merda. O Paulo Cogos é um cara que no Congresso do MBL era no WTC, acho que em 2019. Aí ele tava lá pra tentar fazer mamãe falando as pessoas, coitado. Ah, é? É. E aí eu perguntei, aí eu vi o que você tá fazendo aqui, velho? Ah, não, é que eu gosto de vir tomar sorvete aqui. Quem é que vai num shopping de decoração, o D&D, tomar sorvete? Sabe, o cara nem tem coragem de falar, vim aqui pegar vocês. E ele nem conseguiu pegar ninguém, parecia um bobinho. Ele é um cara que quando a gente foi panfletar na manifestação, ele levou um segurança. Tipo, é aquele... Eu vou lá pegar eles com o meu segurança. Ó, para, o cara do 0381, mano. É, ele gosta de 0381. O Paulo Cogos é um merda. É um merda. Alguém que gosta de Paulo Cogos, assim, você tem que ser muito perdedor para gostar do cara, porque o cara é um dos maiores perdedores que eu já conheci. E aí E aí Obrigado.